Música Olá meninas, tudo aqui com vocês? Bom, aqui é mais um Simples e Faz com Angie Morelli E hoje, minhas lindas, eu vim falar pra vocês sobre primer Por trás, eu lancei um vídeo falando que eu iria fazer uma série de vídeos pequenos Falando um pouquinho pra vocês sobre cada produto de uma maquiagem completa Pra poder se fazer uma maquiagem completa Afinal, tem algumas meninas que estão começando agora a se maquiar Ou ainda não sabem quase nada de maquiagem Eu já disse pra vocês que eu não sou maquiadora Mas, mesmo assim, eu resolvi vir aqui e dividir um pouquinho do que eu sei pra vocês, tá bom? Então vamos lá, que o vídeo tem que ser bem curtinho Pra não tomar muito tempo aí de vocês Eu sei que na correria é complicado ficar parando pra assistir vídeo longo, né gente? Mas pra quem não sabe, o primer é usado antes até da base O primer facial, que é o primer pro rosto Ele serve pra quê? Pra fechar os poros do rosto E pra fazer com que a base dure mais tempo no seu rosto Então, eu tenho aqui, eu separei aqui alguns tipos de primer que eu uso Pra poder fazer aquela maquiagem bem elaborada Quando de repente eu vou pra uma balada, pra uma festa de casamento, alguma coisa E eu quero que a minha maquiagem dura horrores Então eu sempre uso o primer, esse aqui da Avon, é o Magix Ele é ótimo, gente Depois que você passa ele no rosto Ele deixa um toque bem acetinado na pele, sabe? Eu gosto muito desse primer Porém, eu procuro usar ele sempre com uma base que deixa a minha pele seca Mas seca, seca mesmo Porque se de repente eu uso uma base que deixa a pele com uma textura um pouco mais acetinada Que não deixa a pele tão mate Eu percebo que ela brilha mais rápido, sabe? Eu percebo que ela aparece aquela oleosidade mais rápido Porém, eu adoro esse primer Porque ele tem um custo-benefício muito bom Algumas pessoas têm preconceito com produtos da Avon Porque é muito baratinho Ah, porque a Avon não é bom Que não sei o quê Não, gente Tem produtos que super compensam você comprar E tem produtos como qualquer outra marca Acaba não compensando você comprar Porque realmente a qualidade não é tão boa Mas enfim Gosto bastante desse primer da Avon O Magix Eu tenho o primer também da Natura Una Que foi esse daqui que eu comprei Eu gosto dele também Tá até no finalzinho Eu gosto dele também Porque eu sinto que parece que ele preenche mais os poros Ele fecha mais os poros do meu rosto Eu gosto dele também Só que ele é mais carinho Eu ganhei um da Vult também Porém, esse primer da Vult Ele é iluminador Então, ou seja, ele tem Uma... Alguns brilhinhos assim Então eu procuro passar sempre na onde Na onde eu gosto de iluminar o meu rosto Que é ressaltar as maçãs do rosto Eu uso normalmente aqui Então eu coloco uma pequena quantidade no dedo Vou dando batidinhas aqui assim Só pra dar aquela iluminada mesmo E fixar, ficar por mais tempo Realmente no meu rosto Na pontinha do nariz Aqui abaixo da sobrancelha também É onde eu gosto de usar esse primer Primer pra olhos O primer pra rosto Ele serve pra quê? Pra fechar os poros E fixar por mais tempo a base no seu rosto Certo? O primer pros olhos Ele tem uma função um pouquinho diferente A função dele também é Fixar por mais tempo a sombra na sua pálpebra Mas ele também tem a função de intensificar a cor da sombra Principalmente nessas paletas de sombra mate Dá uma diferença imensa Eu tenho aqui o primer que eu gosto de usar Que é o da Make B Gente, lembrando que o primer pros olhos Ele pode muito bem ser substituído por corretivo, ok? Então, no lugar de você passar o primer Você pode passar o corretivo na pálpebra dos olhos E depois aplicar a sombra sempre depositando Vai fazer com que intensifique também a cor E dure por mais tempo a sombra aí na sua pálpebra, tá bom? Dá pra substituir esse bonitinho aqui Por um corretivo que você normalmente tampa imperfeições aí As olheiras, espinhas, etc, etc, tá bom? Além dos primers, eu vou falar um pouquinho também sobre os fixadores Os fixadores, eu tenho um aqui Da Colos, gente Esse fixador, como o próprio nome já fala, né? Ele tem a função de fixar pigmentos Sabe aqueles brilhos, assim, que parece glitter que você usava na escola Que você vê em muitas maquiagens glamurosas aí pela internet? Normalmente a gente aplica esse fixador de pigmento Antes de aplicar o pigmento Porque senão vai ficar caindo aquele brilho aqui no seu rosto E não é uma coisa legal Nem vai fixar na sua pálpebra Então normalmente a gente faz o quê? Aplica o primer Deposita a sombra Depositou a sombra? Vai colocar um pigmento? Pega, molha o dedinho aqui um pouquinho aqui nesse fixador Aplica com batidinhas em cima da sombra E depois vem colocando pigmento que é aquele brilho Que às vezes é até um pouquinho chatinho de aplicar Mas normalmente nas maquiagens fica glamurosa demais Agora tá surgindo aí no mercado Na verdade já foi lançamento da Beauty Fair do ano passado Os famosos Blur Blur, pra quem não conhece Ele tem quase a mesma função do primer Porém ele tem mais a função de tratar a pele Do que só fixar por mais tempo a base aí no rosto, ok? Eu não tenho nenhum blur assim que eu comprei E essa amostra grátis aqui da L'Oreal Se chama Blur Mágico E eu vou ler pra vocês a função que ele tem pra fazer na pele, tá bom? Então aqui, olha Alisador instantâneo da pele Tratamento diário Ou seja, você não aplica só antes de aplicar a base Você pode usar ele todos os dias aí Pra poder hidratar a pele Então aqui tá falando, olha Apaga instantaneamente a aparência de rugas Linhas de expressão Brilho e poros Gente, gente Eu usei ele e não deixou a minha pele brilhando Eu até tô usando pouco Eu só uso assim em ocasiões especiais Específicas mesmo Porque eu gostei bastante desse Blur da L'Oreal aqui Então além dele também fechar os poros Ele evita que a sua pele brilhe mais rápido Ele é um tratamento cosmético também Ele hidrata a sua pele Ele é oil free Então eu gostei bastante desse novo lançamento aí Chamado Blur Que várias marcas já tem, tá gente? Não é só a L'Oreal Mas a Dylos também tem A Toque de Natureza A Vult Então enfim Tem muitas opções aí acessíveis E um pouco mais em conta Que dá pra de repente você testar aí, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí Sobre os primers Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também E se você gostou, você já sabe, né? Não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas também Pra poder me ajudar na divulgação Eu ter mais e mais inscritos no meu canal E isso vai me motivando cada vez mais A gravar mais vídeos legais pra você, tá bom? Então é isso Um super beijo pra todas vocês E até a próxima! Tchau, tchau!